Olá pessoal, você está no Passos na Fé, atualidades da igreja. Este é um canal de evangelização e sua presença é muito importante para nós. Hoje vamos falar do documento no qual o Papa instituiu o Ministério de Catequista através de moto próprio, dizendo que seria uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo a ser realizada de forma secular sem cair na clericalização. Olá pessoal, eu sou o Jean e é sempre bom contar com a presença de vocês. O tema de hoje que vamos discutir aqui no nosso vídeo tem muito a ver com a nossa vida na fé, pois é sempre o nosso objetivo que você possa viver melhor a sua fé. Com isso convido desde já você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Vamos lá? O Papa Francisco, ao escrever no moto próprio, ao instituir o Ministério do Catequista, disse Ele acrescenta ainda que no contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o Papa enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que torne um anúncio do evangelho coerente com a transformação missionária da igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas, nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses dois milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida por este fim. Por isso, desde o Conselho Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o mato próprio, muitos catequistas competentes e perseverantes realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas marcaram a missão da igreja, constituindo uma fonte fecunda de toda a história da espiritualidade cristã. Diz ainda o Papa que, sem diminuir em nada a missão própria dos bispos, o primeiro catequista na sua diocese, bem como a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro de muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Então em evitar formas de clericalização é o que Francisco diz no documento, pois o catequista é testemunho de fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo e o catequista, explica o Papa, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé desde o primeiro anúncio da preparação para os sacramentos da iniciação cristã incluindo da formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da preparação direta na vida da comunidade para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o Ministério Laical de Catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado. Finalizando o documento, o Papa afirma que o Ministério Laical de Catequista também tem um forte valor vocacional. Por quê? Porque é um serviço estável prestado à igreja local, que querer ou requerer o devido discernimento por parte do bispo e um rito de instituição especial, que diz o Papa, será preparado pela congregação para o culto divino e da disciplina dos sacramentos em breve. Agora, ao mesmo tempo, assinado ao pontífice, os catequistas devem ser homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana. Devem participar ativamente da vida comunitária. Devem ser capazes de acolhimento generoso, de uma vida de comunhão fraterna. Também devem ser formados no ponto de vista bíblico, teológico, pastoral e pedagógico. Também devem ser pessoas amadurecidas na fé, com experiência de catequese. Devem colaborar fielmente com os presbíteros, diáconos. E ser animados por um verdadeiro entusiasmo apostólico. É isso aí, pessoal. Esse foi o Passos na Fé Atualidades. Aproveite e compartilhe esse vídeo. Ajude-nos a propagar a fé. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para você receber os vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho